Música Os traumas decorrentes de acidentes são um grande desafio para a medicina e a sociedade. E para discutir melhor o assunto, foi realizado em Teresina o primeiro congresso de traumas que encerrou neste final de semana. O evento contou com a participação de especialistas da Alemanha. O primeiro congresso internacional de trauma que encerrou neste final de semana reuniu durante três dias em Teresina os principais nomes da neurocirurgia no Piauí e especialistas internacionais para discussões sobre traumas em todos os contextos. O evento foi uma iniciativa do Hospital São Marcos. O Hospital de Trauma, o KB em Berlim, faz parte das seguradoras obrigatórias contra o acidente da Alemanha e estamos nos engajando com o Ministério do Trabalho aqui no Brasil. Estamos em relação com o Ministério há muitos anos. Participamos das Paralimpíadas no Rio de Janeiro e agora estamos aqui em Teresina. O trauma no Brasil é a principal causa de morte entre crianças envolvidas em acidentes de trânsito com traumatismo crânioencefálico. Daí a importância de ampliar as discussões e pesquisas sobre o assunto. Nos últimos dez anos nós observamos no Brasil que a principal causa de mortalidade infantil tem sido as crianças envolvidas no trauma, especialmente na chamada violência urbana, sendo o trânsito o principal fator. Primeiro destacar a importância de acordo com a prevalência. O trauma hoje em dia, segundo a epidemiologia, na população ativa, que vai de 0 a 40 anos, é a principal causa de morte e mortalidade. Ou seja, tanto de agravos que levam a óbito, como também de deixar a população com agravos que levam sequelas. E a partir desse momento que surgem as sequelas, passa a surgir também a importância econômica disso. A assistência a essas palestras magnas, trazidas tanto por convidados nacionais como internacionais, realmente resultaram em um efeito muito importante para os nossos colegas que estavam aqui assistindo. E amanhã é o Dia Mundial do Meio Ambiente. Nós procuramos aqui em Teresina um projeto que colabora diretamente com a preservação do verde e ainda estimula o cidadão a adotar práticas de respeito em favor do meio ambiente. O sol é o companheiro fiel dos terezinenses, mas sempre que possível uma sombrinha cai bem. E se essa sombra vier de uma árvore, aí é melhor ainda. Com a finalidade de arborizar ainda mais a cidade, a Prefeitura de Teresina possui o projeto Teresina Mais Verde. O projeto Teresina Mais Verde foi elaborado pela Prefeitura de Teresina e começou em abril de 2013. E tem como objetivo chegarmos até dezembro de 2020 com 800 mil mudas inseridas na cidade de Teresina. A meta da Prefeitura é atingir o número de 800 mil mudas plantadas em toda a capital e reforçar ainda mais o título de cidade verde que Teresina já possui. Atingimos a meta de 500 mil e com certeza chegaremos aos 800 mil em dezembro de 2020. A Prefeitura doa até 10 mudas por pessoa. As plantas são distribuídas nos viveiros e parques municipais, mas antes é necessário fazer um cadastro. E para isso só precisa trazer um documento de identificação e um comprovante de residência para que a gente possa fazer o cadastro, para a gente saber o destino futuro dessas mudas. Confira no próximo bloco uma entrevista exclusiva com o governador do Piauí, Wellington Dias. Agora vamos à previsão do tempo para Teresina. A capital piauiense registra no momento a temperatura de 27 graus. Para amanhã, a mínima prevista é de 24 e a máxima de 33 graus. A BAN de Piauí está nos convidando a viver uma nova forma de fazer jornalismo. Está iniciando o Telejornal e você é nosso convidado para participar, se informar e vencer esse momento de graça. Que Deus abençoe essa equipe e venham que o Piauí lhe recebe de braços abertos. A BAN de Piauí está nos convidados.